A pedido aí da galera, a gente vai tocar agora pra você, o velho boy da pisadinha, a mulherada tá em alta. É, meu amigo, é um luxo só. Então você vai curtir agora, aqui na nossa FM Jardins, o velho boy da pisadinha. Nossa FM Jardins, pega bem ouvido. A mulherada tá em alta, tá de cima, tá de boa. Não querem ser mais mandadas, tão mandando, são patroas. A mulherada tá em alta, tá de cima, tá de boa. Não querem ser mais mandadas, tão mandando, são patroas. É, meu amigo, é um luxo só. Me vejo em seu brilho, me vi em notícias e fico apaixonado. Mas ela só quer carona, seu carro foi importado. Ela só anda de moto, se for de BMW, navega na sua praia. Só de jefe, esqui ou lancha, pra bancar sua ostentação. Somente cabeça branca. Navega na sua praia, só de jefe, esqui ou lancha, pra bancar sua ostentação. Somente cabeça branca. A mulherada tá voando alto, e mergulhando na praia, com cabeça branca. A mulherada tá em alta, tá de cima, tá de boa. Não querem ser mais mandadas, tão mandando, são patroas. A mulherada tá em alta, tá de boa.